Já passou 20 minutinhos, bora lá. Comentar mais, mas tá com no máximo já, tá no máximo já. Já passou 20 minutos, bora lá. Pera! O quê? Qual é aonde que o Gangplank entrou? Ah! 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 Ok. 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 tem atrás, não faz jus à grandeza do boneco. Não faz. Tipo, é feio. Esses dois fiapos é muito feio. Eu ou tiro o fiapo ou ponho a capa. Sabe? A capa do Victor que tá agora é muito mais legal. Eu não gostei dos fiapos. Achei o resto legal, mas os fiapos tá feio mesmo. O fiapo eu não gostei, não. Mas a animação tá bem bonita. A animação do fiapo tá bem fluida. Caralho, que da hora. Vai crescendo. Caralho, foda. Medo dessa ult no ar. Olha o tamanho disso. Ô, legal isso, tá? Foda. Ai, eu queria eu queria que aqui ao redor desse negócio tivesse uns os glitches do Arcano saindo. E não fosse só uma bola de raio. Ficaria muito mais legal. Se tanto na animação da ult quanto aqui vai testar ele sup? Eu mesmo não. Tivesse aqueles glitches daquelas daquelas aquelas coisas circulares do Arcano, sabe? Da anomalia saindo. Eu senti um pouco falta disso. Mas ficou legal. Sempre a Riot consegue fazer a gente gastar mais dinheiro, né? Aquele efeito furta-corpo. Mas vai ter esse glitch? O seu PC não vai ter, mas os outros vão ter esses glitches? Como, tu é o quê? Cara, eu nunca entendi o nick dela. Eu nunca entendi o nick dela. Mano, esse menino parece ter 15 anos? Que porra é essa? Caralho, velho. Esse menino parece ser muito jovem. Que coisa assustadora. Ele parece ter, tipo, 15 anos. Ele parece muito um adolescente. O que é isso? Ou a cosmetica? Ou a cosmetica? Ou a cosmetica? In the last dev update, Meddler e Papra mentioned que estamos introducing thematic seasons. Então, hoje, nós estamos aqui para falar mais sobre o que a season é, o que a gente espera com a theme, e o que a experiência vai ser como both no e off da rift. Over os anos, nós fleshamos o mundo e a regiões do Runeterra, como diversas alternativas como Star Guardian, High Noon, ou Dark Star. Nós mostramos esses mundos e momentos como mais com as novas seasons. Então, no próximo ano, nós vamos ter três seasons, cada um de oito patches long, onde nós vamos seguir... Seasons. Então, no próximo ano, nós vamos ter três seasons, cada um de oito patches... uma das coisas que eu mais reclamava do LoL era que eles tinham a faca e o queijo na mão, e eles basicamente deixavam o jogo... O principal... Tipo assim, o mundo... Não o mundo, vai, mas o modo principal de basicamente todos os jogos da Riot, que é a ranked no League of Legends, jogar das traças. E eles mudavam pouquíssimas coisas no jogo, sendo que, tipo, eles tinham... Eles contratavam pessoas pra fazer contos dos bonecos, eles literalmente publicavam quadrinhos, livros, estavam fazendo uma série sobre a história, eles viviam... Sabe? Faziam lore de temática de skin, e basicamente Summoner's Rift, onde a gente tava todo dia jogando normal game e o ranked, não mudava nada. Então, pra mim, isso é um dos maiores erros da Riot, porque eu sei que a maioria das pessoas não se importa com a... não se importa com a lore do LoL, mas um dos jogos mais impactantes da história do mundo de gaming, no geral, tem mito, que é o Fortnite, faz isso com uma excelência absurda, e é um fucking evento na internet pra ver como que o mapa do Fortnite vai ficar e como que a história do Fortnite vai desenrolar. E a Riot, literalmente, tem uma das histórias mais ricas que literalmente não fazia nada, mano. Então, finalmente, eu dou graças a Deus que o modo que eles fizeram no meio do ano, eu acho que ali foi um divisor de águas pra ele. Aquele modo lá do Bullet Haven que eles fizeram do esquadrão Anima deu um feedback absurdo. Eu acho que é por conta da Engine. Eu não, eu acho que é preguiça deles mesmo. Eu acho que é preguiça. e preguiça e medo de perder player. Mas eles viram que depois do Vanguard eles tinham que excluir esse medo de perder player porque eles perderam. Então, eu acho que... Porque, tipo assim, Mito, se o problema é a Engine, eles iam fazer aquele mapa lá? Não, Mito, não é problema da Engine. Não é. Tipo assim, eles literalmente fizeram um modo novo, um mapa novo, com boneco, com, tipo, monstrinhos novos, mecânicas novas, armas novas. Então, não. E eu não... Depois, depois de eles terem feito esse modo do meio do ano, essa desculpa da Engine, ela não era nem pra ser citada. Porque, literalmente, é um mapa do zero. Aquele mapa que eles fizeram é tudo do zero. Eu leio... E, tipo, eu tenho como dizer isso 100% pra vocês porque eu perguntei pros Rioters, tá ligado? Mas aquele modo não é com personagem limitado. Mas, Mito, é tudo feito do zero. É tudo feito do zero. Não importa, tipo, se eles pegaram a Jinx e colocaram a skin da Jinx lá. A engine do jogo não é sobre o personagem. A base de qualquer jogo é a estrutura do mapa. Então, tipo assim, eu conversei com os Rioters na época, eu fui numa reunião com eles e eu perguntei, tipo assim, cara, como que foi fazer e tal? E eles falaram, cara, a gente fez isso aqui do zero. Foi feito do zero. que um cara... Mano, pra você ter ideia, Mito, eles falaram, o cara que fez o mapa, ele falou que tava testando os limites da engine do LoL fazendo mapa. Ele tava modificando o mapa de Summoner's Rift do Aram, mexendo na engine e ele criou um mapa do zero. Ele tava mexendo, tava vendo até onde ia e criou um mapa do zero. Então, tipo assim, eu acho que é... Quantos PC ele explodiu? Ah, eu não sei. Mas, tipo assim, eles conseguiram fazer. Eles literalmente conseguiram fazer. E eu, tipo, só de mudar a gameplay pro WSD e a mira seguir o mouse e tem que literalmente codar tudo do zero? Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que ali, o feedback que eles tiveram de milhares e milhões de players jogando naquele modo e o tanto de gente que gostou daquele modo, o tanto de coisa, o tanto de gente, o tanto de feedback que eles tiveram, eu acho que eles viram que é isso que as pessoas querem. As pessoas querem coisas com historinha, entendeu? Coisas com historinha. A gente quer as fanfics, a gente quer a lore do LOL, a gente quer saber, por exemplo, o que é esse lobo da Kindred, entendeu? A gente quer ver o mapa mudando de acordo com o jogo, entendeu? Porque eu sentia que muita coisa mudava no teórico, mas no prático não, sabe? Eu também espero, Aleph, ou volte esse modo, que esse modo era muito legal. Então, por mais que as pessoas não acompanhem a lore por preguiça de ler, as pessoas querem a lore de uma maneira fácil de entender. E a maneira fácil de entender é mudando o mapa, colocando torre diferente, mudando os minions, botando o monstro que tá dentro da lore. Então, assim, gente, eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz, porque eu acompanho a lore do LOL há muitos anos, há uns 5 anos atrás eu tive um podcast com o meu melhor amigo, que não existe mais esse podcast, falando sobre a lore dos personagens. Hoje em dia, eu transformei isso no fofoca de Runeter, que eu posto nas minhas redes. E eu amo a lore desse jogo, véi. E eu quero muito ver o que eles vão adicionar mais, o que eles vão falar mais. E eu tô muito feliz, muito feliz de ver que finalmente, finalmente, que é um submetido do meu amigo, o Ronaldo, finalmente, eles perceberam que é isso que as pessoas querem. As coisas que eles já tinham, entendeu? Então, esse negócio do mapa de Natal, eu acho que eles tiraram por causa da China. Eu tenho quase certeza que eles tiraram na China. Porque, é... Porque a China não comemora Natal, a China não tem Natal, a China não... Eu tenho quase certeza que eles tiraram por causa da China. Não é à toa que não tem mais skin de Natal, tem skin de Inverno, né? Tem skin de Inverno. Então, é... Aquela temática de Natal não existe mais porque não tem Natal na China, gente. A China não... Quem manda nesse jogo aqui é a China. Então, não tem mais. Eles não vão colocar. Eles não têm, eles não vão colocar as skins... e eles ainda meteram meteram louco falando que a skin de Natal não vendia. Tá bom. A gente acredita nisso. Não vende na China, né? Qual a dificuldade de ter só pro server ocidental e já que é separado? Tu acha que eles ligam? Eles não ligam, não. Mas, enfim. Não tanca a desculpa de que o mapa ia bugar com os dragões novos na época. Isso aí é outra... Outra preguiça e outra desculpa esfarrapada. Tá, isso que ele tá falando é que a Season 1 vai ter um tema, a Season 2 vai ter um tema e a Season 3 vai ter um tema, mas todos ligados um com o outro. Por isso que eu entendi. Ou é o ano que vai ter a temática? O Brasil é o quarto ou quinto país que mais consome lá. Vocês acham que eles ligam? Amiga, a China... Ai, gente, a China, né? Gente, a China... Imagina você ter que fazer milhares de coisas pra vários lugares onde você faz em um só e esse um só consome mais do que todos os outros. Gente, não... Não tem pra quê. Isso, o tema é pro Season. Tá. Boa mão. Ai, isso é muito bom! Ai, eu não quero ficar hypada com nada desse jogo. Não, tudo bem. é só o conteúdo e lore eu posso ficar hypada. É... Se não tivesse vendido a Red Praten se esse jogo era outro... Se duvidesse de jogar, teria falido se não tivesse vendido. Isso significa que a gente nunca teria Arcanion, eu acho. modos... Peraí, foi mal, não me perdi. E em seções nós queremos tudo se conectar juntos. Isso significa coisas como mudanças, modos, minigames... e champions vão principalmente ter um grande o que é o season. Modos... Vamos ter um monte de skins que celebram esse tema mas também continuar a investir em uma variedade de skin lines que não são relacionadas à season. Então, esperam ver cosméticos celebrando o lunar revel ou coisas como que piso. É, eu não vejo essa victory screen não, viu? Tem que falar da derrota também porque eu não vejo isso aí não. que vontade de chorar. Eu nem acredito que isso está acontecendo. isso aí. Isso, é literalmente isso que a gente quer. A gente quer que quando a gente entre no Rift a gente saiba que a gente está numa season nova, sabe? é exato, é isso que a gente quer. Ah, e outra coisa, e outra coisa, eu lembrei de outra coisa. A season do começo desse ano, a mudança foi do vazio, né? E uma coisa, cara, gente, sabe por que eu estou com medo de ficar hypada? e eu espero que eles façam diferente porque eu também fui numa reunião no ano passado sobre a atualização do começo desse ano, né? E aí, lá eles falavam, os writers estavam falando que o mapa ia ter essa mudança, o mapa ia mudar e agora ia ter essa mudança do vazio quando o Baron nascesse. Gente, quando eu vi isso, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu me arrepiei toda. Quando eles passaram as imagens no PowerPoint que eles estavam apresentando, eu falei, finalmente, finalmente, finalmente chegou o momento. E aí, todo mundo estava fazendo pergunta, eu morrendo de vergonha, eu fui lá e falei, fico muito feliz, mandei uma pergunta, né? Fico muito feliz de ver que agora o mapa vai ter mudanças no mapa e a mudança vai ser do vazio. Mas, vocês vão acrescentar alguma coisa na lore do vazio? E aí, foi a menina lá, que eu esqueci o nome dela, a menina que sempre aparece nos dev, eu esqueci o nome dela, eu até sigo ela no Twitter. Acho que se eu não me engano, ela até não está, mas acho que ela foi demitida. Mas ela estava, aí ela foi lá e respondeu, ela falou, não, não é ela, a Aleph é a outra. Ela até falou, ó, a equipe que cuida da lore não está aqui para te responder, mas eu estava ajudando a desenvolver o mapa do vazio e eu estava conversando com eles, mas não, a gente não vai ter nada da lore na atualização do mapa. E aí, você vai lá, é a Lexical, isso, Lexical o nome dela, ela mesma. E aí, eu olhei, eu falei, ué, tipo, eu estava lá em cima, gente, eu caí de um penhasco muito alto quando ela respondeu, eu fiquei, ah, tá, porque, tipo assim, eles, eles têm a lore e aí eles fazem o mapa, mas não tem lore. E aí, eu falei, tá, mas por que o mapa está assim? Não tem, não tem, por que o mapa está assim? E aí, eles falaram, o mapa só está, o mapa só está assim e a gente só mudou o mapa, a gente só mudou o barão. E aí, segue o vídeo que será algo engraçado, calma amiga, deixa eu, calma, calma aí. E aí, eu, quando eu estava falando, eu falei, caralho, velho, tipo, a gente literalmente quer, há 39 anos, saber o que é o vazio, o que está acontecendo, vocês vão, é nem para lançar um boneco do vazio, eles literalmente lançaram no começo do ano, o barão vai mudar e o barão vai afetar o mapa, mas não tem porquê, não tem motivo, não tem lore, não tem evento, tem, o barão tem lore. Então, tipo assim, não tinha nada. E aí, eu fiquei, gente, mas vocês têm que fazer tudo, vocês têm que mudar o mapa, apresentar a lore, fazer evento, ter boneco novo a ver, ter evento de skin, ter minigames dentro do jogo, entendeu? Quem foi o primeiro boneco desse ano? O Spouder. um dragão de camavó, que é onde o Viego morava, que não tem absolutamente porra nenhuma a ver com o vazio. Entendeu? Então, tipo assim, eu sei que talvez eles tenham feito isso com calma, talvez eles tenham feito isso para testar a resposta das pessoas para a mudança do mapa, tudo bem, mas eu fiquei tipo, caralho, velho, vocês literalmente vão mudar o mapa inteiro, e não tem nenhuma explicação. Gente, eu juro por tudo, que quando a mulher falou, eu estava... Hã? E era isso, sabe? Então, vendo isso agora, que eu esqueci, pô, se ele falou que vai ter minigames, só de ter arcane, já tem alguma história por trás, sabe? Então, eu espero que, sei lá, eles façam minigames com histórias, eles façam modo novo com história, e botem minimamente alguma coisa explicativa do que está acontecendo, entendeu? Então, ano passado fez o que aconteceu, e eu espero que isso não aconteça. Espero que eu fome tudo no meu coração que não. O Sboulder era o filho do Baron? É! Oh, lindo! Não é minha favorite region não, viu? Não fale por mim não, não fale por mim. Tá muito bonito, viu? Olha que lindo! Olha essa fucking torre! Caralho! As torres! O Nexus! Que lindo, cara! Meu Deus! Puta que pariu! Tá muito bonito! Mano, a torre! Tá vendo? Mano, a equipe que trabalha, que literalmente põe a mão na massa nesse jogo, eles são incríveis, velho! Incríveis! Eu elogiei, eu continuo elogiando a equipe que trabalha no jogo mesmo, que, sabe, que desenha, que faz código. Porra, puta que pariu, cara! Olha essa torre! Essa torre tá linda, velho! O Medler disse no Reddit que os próximos campeões vão ser relacionados à temática de cada season e confirmou que já em janeiro vem um próximo sobre Noxus, que deve ser a Mel. Tá, que deve ser a Mel é sua opinião e não o que ele falou, né? Porque eles falaram aqui, eles falaram isso também, mais pro início do... É... Noxus? Eu falei demais? É Noxus? É mais pro... Ah, tá, tu falou demais. Mas pro início do vídeo, eles falam que vai ter minigames, modos, temática de skins e bonecos a ver com as seasons, né? Gente, eu tô... Gente, que lindo! A Mel já foi confirmada que vai vir pro LOL? Foi confirmada pelo Slicker, né? Não tem... A Riot nunca postou que foi confirmada isso daí, não. Pelo menos eu nunca vi. Tem ela no TFT. Ela no TFT, sim. No LOL, não. cara, que torre linda. Ai, o bicho que a gente viu ontem, o Atacan. Parece um pano. Ah, que bonitinho. Ai, eu queria aquele machadinho. Achei foda. Não, isso aqui, pelo amor de Deus, velho, de novo não, velho. Graças a Deus. Ai, que bota linda! Ai, uma sandalinha! Olha a sandalinha! Ai, uma sandalinha, gente, aqui, quase uma sandália de Jesus. Ô, essa bota aqui tá lindíssima, viu? Caralho, que bota linda! Mano, eu acho que o meu vídeo não tá na qualidade máxima. Peraí, foi mal. tem um up from the shop. In fact, they come along with a new mechanic, feats of strength. There are three objectives that your team can claim throughout the game. First blood, first tower, and first three epic jungle monsters. If your team is the first to complete two of these three objectives, so, for example, first blood and first tower, your tier two boots will transform into new versions with slightly better stats. Ah, legal. Legal. Isso aí eu não gostei Depender muito do time só dá estresse Pô, Johnny, mas você tá jogando num jogo multiplayer Com outras pessoas, né? Você já depende deles Não ter mecânicas que você depende do seu time Pô Vai jogar, sei lá, Genshin Então são três Então você vai ter que parar de jogar Porque eu vou te contar um segredo É, joga xadrez Joga TFT, amiga É Caralho, mano, essa torre Mora a torre Tá muito bonito Ai, nossa, sim Tipo assim, eu vi no Twitter falando que agora vai ser mais difícil de dar BD Graças a Deus Tem duas coisas que eu odeio nesse jogo É BD e o Dragão Ancião Eu odeio isso Então, tipo assim, graças a Deus eles vão mudar isso Eu odeio BD e odeio o Dragão Ancião Sei lá, parece que o time O time que pega o Dragão Ancião parece que já ganhou o jogo Acabou o jogo, não tem jogo mais É Oh, eu adorei também essa coisa outonal do mapa Tá muito outono, né E também Se vocês olharem Nossa, tá muito bonito o Nexus Cara, essa luz vermelha vindo de baixo Muito bonito Uma coisa fim de tarde, outonal, né Olha a animação disso Gente, a animação tá muito bonita Isso é muito bom Tá Ué O Sexto do Sentido faz o que, meu Deus? Ah O Sexto do Sentido ele te dá uma lente? Pera O que aconteceu com a Lux? O que aconteceu com a Lux? Não, calma Ela pegou o Fear A Lux não só Stun? Tem live no YouTube? Não Tá bom Tá bom Tá Aqui a Ward tem quatro Quatro HPs e não três Igual a Pink Olha a animação da torre atirando Que linda Meu Deus, mano Desculpa falar muito da torre Mas eu tô apaixonada pela torre Puta Tanque tá Ai, tente não Ô, meu Deus Esquece os top laner, cara Por que que, mano Por que que essas pessoas Elas não conseguem fingir Que essas duas rotas O top e a jungle Não existem? Caralho, cara Meu Deus, velho Não Ninguém aguenta mais Boneco-tanque, cara Ninguém aguenta mais Small scope Adjustments To tank Items And adding A new item Called Bloodletter's Curse Well, new-ish It'll look familiar If you've spent time In Arena But if you haven't Bloodletter's Curse Reduces the target's Magic resistance From repeated spell hits Which is sorta Like an AP version Of Black Cleaver Finally Let's dig into The biggest update Of the season On to con Black Cleaver Aí, o Atacan Ai, gente Eu tô um pouco Eu tô um pouco Órfan Tipo assim Me mostraram O Atacan Do lore Ontem E ele era Muito foda Ele era Tão legal O do Legends Of Luneterra Ele era isso aqui, ó Tipo Olha isso aqui, cara Tipo assim Caralho, mano Eu tô muito triste Eu tô muito triste Tipo assim Olha isso Olha aqui, velho Tipo Olha que bicho Absurdo Olha que foda Aí tem o que tá No LOL Oh meu Deus Poxa vida Poxa vida Poxa vida Ele parece, sei lá O pai do Chaco Poxa vida E tipo assim Eu tô muito Órfan Porque Ele Porra, cara Eu não sei Eu não sei nem o que falar Eu não Eu não sei Eu não sei nem o que falar Eu não consigo É Eu não sei nem o que dizer Eu não sei Mas ó Eu gostei Não da aparência dele Mas eu gostei dele Eu gostei de ter um bicho novo Da onde ele nasce Do que ele dá Eu achei isso legal Esse negócio do capacete dele Tá aqui As frotas aqui Legal Isso ficou muito legal Mas aí ele Eu já não sei tanto Né Eu já não Fala O que que é isso? Meu Deus O que que é isso? O que que é isso? Olha os dentinhos dele Ai meu Deus O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso aqui, cara? Tá, de longe Ele tá um pouco melhor Mulher, de longe Ele tá parecendo A Malênia De longe Ele tá parecendo Os cabelos da Malênia Do Elden Ring Coitada Coitada da Malênia Obrigada, Fernanda Pelos olhos Seriam muito tempo De volta Ai meu Deus do céu Tá, mas assim Eu gostei Eu gostei Do que que ele faz Ó, de longe Assim Sabe aquele negócio Que de longe Fica legal De perto Não tanto De longe Ele fica legal Fica uma coisa Meio tipo Caralho Cuidado Olha como ele Achamos o problema Da engine Que tanto falam Cadê o mito Pra falar Que ele é horrível Agora Não, é de longe E de costas De frente Não Não vira de frente Olha Assim 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 fica legal Assim 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 Ele tá Muito Legal Ficou Nossa Que foda Tá O lado que sofreu Mais dano E morte De campeão Em 14 minutos Legal Isso é da hora Eu acho que na fog Ele deve ficar bonito Porra Mas aí Era de costas Agora na fog Tipo Já era de costas Agora ele tem que ficar na fog Ele tem que ficar na fumaça Escondindo Porque tem um fiapo De cabelo No meio do rio Ah, esse aqui é legal E a Flo ficou muito bonita A Flo ficou Ele não tanto Mas a Flo ficou muito legal Pelo menos a Flo É A Flo tá bonita Ai, mas aí Pioraram Não Não Na primeira forma Pelo menos Ele é fofo Na primeira forma Pelo menos Ele é bonitinho Olha como ele é fofo Vocês acharam ele fofinho? Parece que ele tá fazendo Aquele balurinho Da tartaruga Não parece que ele tá fofinho Aqui? Parece que ele tá abrindo a boquinha E fazendo o barulhinho Da tartaruga Aqui ele tá feio Cara É, aqui ele vermelhinho Parece que ele tá sorrindo Parece que ele tá sorrindo Mas, gente Aqui não dá, mano Ai, gente Não Não tá legal Pô, ele nessa forma Visto de cima Não vai ficar legal Porque aí ele vai ficar Parecendo uma fumaça Porque a capa é cinza Aqui é brilhosa Não, gente Desculpa Não tá legal Tipo, eu gostei Eu gostei Não da aparência dele Eu gostei dele Entendeu? Mas a aparência dele Não tá muito interessante, né? Mas ok Tá bom Hum, legal Mas é legal Ter as duas formas dele Eu achei da hora isso De o jogo que tem mais kill Ele aparece de uma forma Achei legal Isso é bem da hora Bem da hora Meu Deus Eles reciclaram A habilidade do Fidon Olha a boquinha dele aberta Ele é muito feio Ele é muito feio Parece esse lasquinho do Chaco Ai, a boquinha dele, cara Ai, eu achei ele fofo Eu tô começando a achar ele fofo Eu tô começando a achar ele fofo Juro Eu tô começando a achar ele muito fofo Eu não sei porquê Aqui ele tá aparecendo Obviamente Bem de longe O... Aquele Pokémon Dragão Verde Só lembra mesmo De tão feio Ficou fofo Ai, eu achei ele fofo Achei ele fofinho As mãozinhas dele assim Vai quase, é isso? Ah, tá Então O Guardian Angel Ele só dá Nessa outra forma Na forma Brilhosa, né? Os Rioters se matando Com orçamento de uma coxinha Um Guaravita 15 horas de jornada Eu tô gongando horrores Eu tô infartando de rir Ai, mulher Mas é que ele não tá bonito, né? Um LOL é difícil Eu já falei pra vocês Pra não se animarem com nada em game Tipo, o pessoal tava Quando a gente fez o react Da skin da mesa Não da skin Mas da Cinematic Que a gente sabia que era a skin Eu falei Não esperem que metade dessa skin Esteja dentro do LOL Porque os bonecos do LOL São horrorosos Eles são feios Não tem o que fazer O jogo é de 15 anos atrás, né? É um jogo remendado, caralho Então É, o LOL tem sorte Que é visto de cima É, se fosse De perna Então Sei lá, véi Não tem o que fazer, né? Mas ele é feio Não vou mentir É que ele também não é feito Pra ser bonito Mas Pô Tá, você matou Tá, você mata o vermelho Ganha isso Tá, você mata o vermelho Ganha isso É, tipo assim Adicionar esse bicho E ele ter formas Igual as formas do Baron Eu acho que é uma mudança Muito positiva Porque como A gente joga muito Quem joga, tá? Se você não joga, foda-se Mas a gente joga muitos games E torna os jogos Mais diferentes, né? Por mais que cada jogo do LOL Mesmo que você jogue Com o mesmo boneco Seja muito diferente do outro Torna o jogo mais dinâmico, né? Não deixa o jogo Paradão E a mesma coisa Só fazer o dragão E, né? Acho legal É, acho isso legal É, isso é legal Isso é legal Isso foi muito bom Ele é só feio Isso é legal Passes, Champion Mastery, Honor Rewards, etc. We felt that this was a great time to address some problems that have built up. We're going to dive into those details, so bear with us. First, over the years, these systems have become negativously complex. With an excess of number of currencies, unnecessary steps to craft and claim rewards, overlapping loot types, we could go on. I've been given some key fragments that you have to then craft into a key that you pair with a chest, that you open up to get another key in a chest and some essence, that you open up to get a skin char, that you pair with some orange essence or re-roll to eventually get a random skin. That's at a level of unnecessary complexity going on. Secondly, those systems are all scattered throughout the client. What you can earn, how and where you can track it, etc. sucks. And third, events and the rewards being only sometimes available make some moments less rewarding to play League. So, here are some of the changes we're making. There will always be a battle pass active, with both a free and a paid track, with the price the same as an event pass today. You'll get pass rewards through the tracks, meaning we're removing the event tokens and shop. There will be two passes per season, with them tying into each season's thematic. That means no pass... Não entendi, não entendi, sou burra. E vem aí, pera, eu não entendi. Alguém me explica melhor. Ele na forma vermelha de longe, sem um ar de dentro da fog e com o jogo no ultra fica bonito. Dá pra relevar? Não, dá. Será um passe do Fortnite? Vai ser um passe igual do Overwatch? Eu não acredito. Eles falaram a mesma coisa da outra vez. Eu não acredito, eles falaram a mesma coisa da outra vez e nunca é. Você geralmente ganha as coisas, não precisa escolher o que comprar. Tá, então peraí. Eles vão parar de colocar aquela merda da gente ganhar a porra da moeda. E em vez de colocar a porra da moeda pra gente se matar jogando, sei lá, 15 jogos por dia durante 31 dias do mês. Vai ter, por exemplo, a skin da Samira num quadradinho igual tá do Overwatch. Mas é o passe do Faker? Eu não vi o passe do Faker, eu não sei como é. Eu não acredito. Quando sair, aí eu acredito. Eu não acredito. Eu não acredito porque eles falaram a mesma coisa quando mudaram esse passe e eu não acredito. Aí você fala, tá, enquanto sair você acredita. Enquanto, quando sair eu acredito. É. Eu não acredito. Eu não acredito. Ele já mudou toda a vida que eles mudam o passe. Eles falam a mesma coisa, só que com palavras diferentes. E o passe nunca é a mesma... Nunca, nunca é pra positivo. O Julek já postou as recompensas porque o Law da América Latina postou antes. Cadê? Se eu tiver como ver, eu acredito. Tirando isso, pra mim é mentira. Peraí que eu recebi um... Vou pegar? Pegue então. Vou esperar. Porque toda a vida eles falam. Ai, vocês vão ter um passe incrível. Vocês vão amar o passe. O passe vai durar a sessão toda. E você não vai ter mais que jogar 15 jogos por dia durante 31 dias. No mês. Pra conseguir pegar um item. Vocês vão conseguir pegar tudo. Vai ser legal. Não acredito. Ai, meu Deus. Apareceu o Atacan aqui no meu Discord. Ai, meu Deus. Que tristeza. Toda a vida que eu vejo ele me bate um ator. Você com a entonação tá jeans? Eu sou dubladora. Não, eu quero a foto. Tá espanhol. Eu não sei ler em espanhol. Everything from the free pass. Three instant sparks. O que que... Eu não sei o que que é isso aqui. Ah, tá aqui a foto. Caralho, o Oscar é muito bom. É por isso que ele é foda. A skin de graça é essa. Certo. Aqui, free, sem a essência azul. Um saco. A essência laranja. Um emote. E a skin de graça. A skin de graça do personagem mais legal do League of Legends. É só um exemplo? Não, eu sei. Eu tô zoando. Tá. Aí o que que é isso aqui? O que que eu estou olhando? Assim, eu posso escolher não receber? É só você não clicar, eu acho. O que que é isso aqui? Tá. Aí esse passe vai durar a season inteira igual é do Overwatch. Legal. Só que aí vai ter um segundo passe. E o que é esse segundo passe? O passe vai ter capítulos. Cada capítulo dá uma skin. Legal. Legal. Tá bom. Agora, é... Aonde que vai entrar... Um minuto. Isso aqui. Cada season vai ter dois passes igual o TFT. Então cada season vai ter dois passes desse. Então cada season vai ter dois passes do Overwatch. Um passe gratuito e um passe pago. Não, isso aí é no mesmo passe. Peraí. Isso... Gente, eu falei muita coisa. O que que é isso? É, os dois passes, eles são juntos. A essência mítica via... Vai pro Gacha dar jeans. Mas o passe vai dar tiro no Gacha. Tá bom, tá bom. Tá, eu vi. Me mostraram, me provaram. Então eu tô acreditando. Porque... Gente... Eu não sei quanto tempo faz. Mas vocês lembram do último passe da Star Guardian? Desde ali... Eu jurei nessa live que eu não ia mais comprar o passe do LOL. Eu jurei. E o último passe que eu comprei... Eu tenho seis contas. O último passe do LOL que eu comprei foi o passe das Star Guardians. Eu falei, eu nunca mais compro o passe do LOL. Porque o passe do LOL é um roubo. O passe do LOL é literalmente um scan. Completamente scan. Então, desde ali... Você sem receber as recompensas até hoje... Até hoje eu não recebi algumas recompensas da Star Guardian. Então, desde então, eu não compro mais. Eles... Toda mudança de season, eles fazem esse videozinho aqui falando... Ai, o passe vai ser incrível. Vocês vão adorar o passe. E sempre a mesma merda. Esse passe que tá aqui hoje é o passe anterior... Com as imagens colocadas em lugares diferentes. É a mesma merda. É o mesmo passe. Você só consegue ver aonde que tá as moedinhas. Essas moedas aqui é um scan do caralho. Porque você joga 15 jogos por dia, por 31 dias da semana... Pra pegar ou a Caitlyn ou a Essência Mítica. Você não consegue pegar os dois. E detalhe... Ou você pega a Caitlyn e um Chroma... Todas ou todas as outras coisas... Se você quiser pegar, você não pega. Porque é assim, esse passe. Esse passe é uma merda. Esse passe é um lixo. Então, tipo assim... Eu falei que eu não ia comprar. Se mudar, eu compro. Se mudarem pra esse daqui... Um negócio de verdade... Que vale a pena... O dinheiro que as pessoas gastam... Que esse jogo tá ficando muito caro... Aí é outro assunto. Então, vocês me mostraram... Eu tô acreditando agora. Se vocês estiverem mentindo... Eu vou buscar vocês. Mas agora eu acredito. Vocês me mostraram, eu acredito. O LoL vai ficar igual o TFT. O passe vai dar tiro do Gacha pra tentar pegar a skin da Jinx. E tu vai ficar tirando a Essência Mítica ou Skin. Aí, se você tirar a skin repetida, ele dá a Essência Mítica. Ou essa moeda nova aí, que não explicaram o que é. Ancient Spark. Tá. Essa aba de capítulo são as missões pra fazer o passe. Com o tempo, vai liberando. O passe gratuito só vai dar uma skin aleatória e uma skin do tema. Mas agora o passe pago já garante a skin prestígio. Obrigado pela explicação. Oi, Batman. Legal isso aqui. Obrigada, Kylie Jenner, pelos 10. Seria muito bem-vinda de volta. Legal isso aqui. Porque o bagulho de honra não... Né? Eles basicamente fizeram a honra e falaram, você é honrado. Entendeu? Tipo assim, a honra é você honrado. E eu ganho alguma coisa? Tem uma skin do Malzat. É, isso aqui é merdade. É merdade, é verdade. O baú de obra-prima... Desce, isso é a mesma coisa. É a terceira vez que ele ajeita o óculos dele. Obrigada. Agora, esses elementos têm um monte de mudanças para eles. Tem muito mais detalhes do que a gente falou sobre isso aqui. Vamos ver isso em um blog de dev blog que está lá agora. Agora, para mudar o tempo, eu quero falar de outra mudança para o próximo ano. Que não é muito tido para o Seasons. Mas, por exemplo, de feedback de todos vocês. Ramped resets. Esse é um tema de conversa com muita conversa em recentes anos. Especialmente quando se trata de sentimentos sobre o tempo que você quer começar suas mudanças, como rápido a mudanças deve ser, o que se sente bem divertido versus o que se sente um descanso, etc. E, olhando para trás, não acho que Tua Resets a Year foi o certo caso para a Liga. Então, estamos indo para seis por ano. E, olhando para a Liga. Mano, seis por ano, você basicamente não ia jogar mais, né? O que é de você? Eu jogo outras coisas, eu ia entrar, fazer a minha MD-10. Daqui a três semanas, eu ia ter que fazer a minha MD-10 de novo. Vamos voltar a um reset maior no começo de cada ano, com nenhum reset adicionais durante o ano. O sistema de ajustamento, em termos do tamanho do reset de janeiro, o número de jogos que se aceleram, e outros sistemas, serão similares aos números que usamos em 2022 e antes. Com isso, ainda vai ter três skins victórias que você pode ganhar, uma para cada sezão. Mano, sabe o que é pior que? Eu acho que tem gente que não ganha 15 jogos, e a pessoa só te exige. Eu tenho que ganhar 15 jogos. Imagina a pessoa. Eu não ganhei a skin victoriosa porque eu não ganhei 15 jogos. Ganhar 15 jogos, não tenho, senhora. Falando de mim, linda. Eu fechando a sezão com cinco vitórias. Eu não ganhei a skin victoriosa porque eu não tenho uma. Caralho. Ai, nossa. Puta que pariu, cara. Ai. E se você quiser ganhar a skin, você vai ter 15 jogos de jogo durante a semana. Ainda, não é? A vez que, a sua visível rank, ou a sua MMR, vai ter resetado, excepto em janeiro. Nesse, vamos falar sobre um potencial replacement para a quick play que vamos tentar em algumas áreas. É chamado de swift play, e é o que é uma experiência de um pouco mais baixo que o Summoner's Rift. Mas com mais estratégia de elementos que você pode encontrar em, por exemplo, ARAM. Você ainda tem o mesmo core elementos que você pode encontrar Ah, e agricultura. Virou resultado, eu falei o jogo. Eu também, eu perdi a vitória e a aceração do Kog. Eu tava no platino e perdi as skins porque eu tomei ban do chat. Meu Deus. Ups. É o modo da Zillow Swift, né? Perdi. Eu girei que eu seria uma pessoa melhor pra pegar a skin na zona, mas não deu certo. Tomei ban quase encerrando a season. Mano, gente, desabilita do chat, o que é isso? Que autocontrole, o que é isso? Tomei ban, tomei ban, tomei ban, tomei ban sobre o que a League pode ser um pouco menos divertido se a forma optimal de melhorar é gastar quase todo o seu tempo no Práctice Tool, ao que joga real jogos. Mas, eu acho que nós provavelmente foram muito cautelos aqui. Então, vamos dar o Práctice Tool a try. Você deve ver isso no PBE soon. É um ferimento experimento, e nós provavelmente encontrará um monte de rango de bugs. E, por isso, nós procuramos se pudermos vender como parte da season de início em janeiro. E, se isso não está no tráculo, nós daremos um update sobre o que está acontecendo. Antes de terminarmos, uma coisa da última season. Nós vamos mudar de forma como chamamos patchs para se juntar a season. Então, em vez de patch 15.1 que vem em janeiro, vai ser patch 25.s1.1. Como? Mano, eu já não sei nome de patch nenhum. De qualquer jogo. Ao me perguntar, você vai pegar quem da 2.7 do Star Rail? Eu fico, sei lá, quem é que está lá. Já me perdi, já. O tamanho do código, caralho. Isso é uma senha? Mas ser mais intuitivo mesmo. É mais intuitivo. A season 2, depois, vai ser patch 25.s2.1. Legal, legal! Não é meio grande, né? Tá bom. É o nome da filha da Crimson. Vocês também. Um beijo, moço. Moço. Obrigada, Sally, pelos novos. Será muito bem, gente, de volta. É... É só pra me dar trabalho essa porra. Olha, assim... Tirando o fato... Não é. Finalmente... No último dev... No último tweet do Ascari, eu explico o que houve com as essências bíblicas. Eu sei, ele tá no chat. É o Sekirote ali, ó. Sekirote é o Ascari. É... Sim. Finalmente. Um dev update onde eles não ficam. Então, lembra daquela skin? É... No próximo dev a gente fala. Então, sabe o mapa? Então, a gente ainda não tá pronto pra falar sobre isso. Então, daqui a pouco a gente fala. É... É... Sabe o cliente? Ele tá sendo trabalhado. Então, quando ele estiver pronto, a gente conversa sobre isso. Então, é... Finalmente, eles falaram. E mostraram coisas que eu tô muito feliz de ver. Eu gostei muito. O atacan é feio? Ele é feio. Mas ele é um fofo. A gente vai guardar no nosso coração. E... Gostei das mudanças. Eu gostei. É... Falaram aí que a skin do Ano Novo Lunar, né? Vai ter o Jin. Então, o Jin e a Nam. Eu tô bem atenta. Queria que fosse mesmo. E eu fiquei feliz. Quero que seja mesmo. E é isso. Acho que eu gostei. Gostei bastante do que eu vi. Achei bem legal. Só... Acho que a coisa mais legal de todas... O que não foi falado nesse vídeo... Gente, vocês vão achar essa novidade incrível. Incrível. Vocês não estão preparados pra isso. Vocês estão preparados? Isso é, assim... Uma divulgação de primeira mão, assim. Tipo, assim... É muito foda. Muito foda mesmo. Muito foda mesmo. Vocês estão preparados? A skin vitoriosa... Desculpa, eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui, caralho. A skin vitoriosa é do Basterdi. Você tá feliz? A skin vitoriosa é do Basterdi. E para os fãs aqui da live... Pra quem acompanhou... O último Campeonato X, um dos subs que teve... Onde o Andy me ajudou a fazer o campeonato... O Andy, o meu moderador... Ele não tinha o Basterdi. E ele jurou nunca comprar o Basterdi. E ele falou... Acabaram com os meus planos de nunca ter o Basterdi. E ao mesmo tempo pegar todas as vitoriosas. Faça algo. Eu espero que vocês sejam muito felizes, velho. Que a próxima skin vitoriosa é do Basterdi. E... Eu acho que isso fecha com chave de ouro. Acho que isso fecha com chave de ouro. Porque é incrível. É incrível. Basterdi é um boneco incrível. É, e também... Exato. E sabe aquelas skins de honra... Que tem do... Malzahar? Então, a próxima... É do Shen. Pelo menos eles estão no mesmo lugar, né? O Shen e o Mastery, eles se conhecem e tal. E é isso. Incrível. Incrível. Ficou foda. Muito foda. E aí, gente... E aí, gente...